Boa tarde meninas! Eu estou feliz com essa animação toda aqui porque eu vou viajar pra onde? Pra praia, lugar que eu mais amo, adoro praia e é feriado, né? Vamos pegar aí, ó, sábado, domingo, segunda, segunda-feira é feriado. Então, e nós vamos pra praia. Tô olhando eu aqui que eu tô toda descabelada, tá, gente? Eu tava malhando, sério. Ai, ai, tá toda descabelada. Então, agora já vou arrumar as coisas, arrumar a mala, né? Uma mala da cria, né? Uma mala da Laura. A minha filha não vai, minha filha mais velha não vai porque a minha netinha tá resfriada. Então, não dá pra levar ela pra praia, né? O que eu queria, né? A minha netinha pela primeira vez pra praia, mas tá resfriada. Deixa pra próxima. E é isso, eu tô dando uma ajeitada aqui, minha filha tá toda uma bagunça em casa. E tô dando banho na Laura, agora vou arrumar a mala. E pra nós já varpar, né? E pra praia descer. Eu já dou uma ajeitada aqui, meu quarto. E o quarto das meninas, agora eu vou mexer ali, né? Pegar as roupas dela. Olha só, menina. Montei essa casinha aqui, ó, pra Laurinha, aqui no quarto. A casinha da Hello Kids. Meninas, essa casinha era da Tainara, quando a Tainara era criança. Da minha primeira filha, da minha filha mais velha. Eu guardei a barraquinha pra Laurinha, olha só. Gente, eu montei aqui dentro. Eu montei na varanda. Aqui, ó, o brinquedo deu pra todo lado. Eu montei aqui. É da Hello Kids, ó. Então, é isso, menino, né? Vou deixar de blá-blá-blá. Tô feliz que vou vir. Nossa, faz tanto tempo que eu não vim com um vídeo de vlog aqui pra vocês, né? Ai, faz bastante tempo. Acho que a última viagem que eu viajei foi pra praia também. Que eu fiz um... Tipo assim, um tour, né? Fui pra praia, fui pra fazenda da minha tia. Faz tempo. Acho que foi no meio do ano. Mas é isso, meninas. O final do ano tá chegando. Eu não sei, né? Ainda é onde eu vou viajar pro final do ano aqui. Ano Natal e Ano Novo também. Ufa! E agora, esse feriado de novembro, eu vou viajar com a Laurinha. Acho que também comemoração, aniversário dela de quatro anos, tá, Laurinha? Gente do céu, o tempo passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Tem comemoração, aniversário da Laurinha de quatro anos. Gente, eu vou pra praia. Agora, né? Já vou, nossa, arrumar minha mala, né? Que meu esposo logo ele chega e eu vou ter que, ó, ajeitar tudo. Tá bom, meninas? Então é isso. E eu vou tentar gravar lá pra vocês o vlog, né, gente? Não sei se eu vou conseguir, que eu gosto de aproveitar o momento e acabo esquecendo de gravar. Mas eu vou tentar gravar um vlog pra vocês lá, tá? Na praia, tá a Laurinha brincando na água e essas coisinhas todas, tá bom, gente? Mas sempre eu gosto de aproveitar o momento e esqueço câmera, esqueço celular, esqueço tudo. Mas eu, dessa vez, eu vou tentar gravar o máximo possível de vlogs pra vocês, tá bom? Então é isso. Até, né, mais tarde na estrada, né, que eu vou descer da praia, tá bom, meninas? Um grande beijão e tchau! Fui! Chegamos na praia, meninas. Nossa, como eu tô com misericórdia. Deixa eu ver. Eita! Chegamos aqui na praia, tá um sol maravilhoso. Já vou gravar um vlog pra vocês. Fala, Laura. Tá gostoso, Laura? Cadê seu castelo? Laura tá fazendo castelo aqui, mas o castelo dela tá difícil de sair, né, Laura? Então faz um castelo bem bonito. Ó, vamos pôr mais areia, pra nós fazer um castelo. É galera do meu ano! Meninas, aqui tá um sol lindo, maravilhoso. Nós chegamos, eu tô aqui na praia já, nesse feriadão prolongado. Tô aqui gostoso, meninas. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha que lindo que eu sou. Olha lá, Laurinha tá se divertindo, ó. E é isso, meninas. Eu vou gravar no hotel lá pra vocês também, tá bom? Se eu não esquecer, né, meninas? Agora eu vou me dar um mergulho, vou guardar a máquina, pra me dar uns mergulhos aqui, tá bom? Vamos! Olha, Laurinha aí no papel. E hoje tá um sol lindo, maravilhoso, sol. Assim. Vem, Laurinha. Por aqui, Laurinha. Olha só que lindo, vem. A Laurinha tá se divertindo muito. Também, né, meninas? Feriadão prolongado, então vamos ficar aqui, ó. Certeza. Por aqui, Laurinha, ó. Olha que legal, fizeram uma amarelinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, não, não pode, é da menina, tá criando Vem 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 O que você está fazendo na água? Eu vou fazer um caraguejo e uma estrela. Um caraguejo e uma estrela? Sim. Não saiu, mamãe. Não? Não saiu. Tá bom, então fala oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Pode ser. De nada. Cadê o copo para o seu? Daqui, mãe. A mãe está virando para lá e para cá. Oi, meninas. Você está fazendo o quê? Eu vou fazer o copo para a minha alheia. É? Sim. E aí, mãe? A mãe está virando para mim. Não sei. Não sei. É isso. Tudo bem. O que eu vou ficar? Bom dia meninas, eu digo bom dia porque já voltei de viagem, cheguei, faz meia hora que eu cheguei meninas E vou desmontar a mala, eu tô olhando aqui no espelho, eu estou toda queimada, sério meninas Gente, ó, no segundo dia eu coloquei um maiô, no primeiro dia eu fiquei de maiô meninas Me queimei todinha Daí ontem eu coloquei um top, né, só assim, daí não me queimou tanto Mas meninas, eu passei protetor solar, mas no primeiro dia estava muito quente, muito quente, que foi no domingo Nossa, muito quente Gente, daí na segunda já estava, no caso foi ontem, já estava mais fresco assim, né Inclusive até choveu um pouco Daí hoje, dia, hoje é, hoje é feriado, dia 15, né, programação da república Acho que é isso mesmo, feriado, se eu não me engano Então hoje meninas, daí nós resolvemos vir embora, né, que hoje é feriado e também não ia pegar tanto trânsito Só que eu estou toda queimada do primeiro dia Vou mostrar minhas costas Dá pra vocês verem, olha só, ó Olha minhas costas, meninas do céu Ó, que eu estava de maiô, ficou essa lista branca aqui e em cima toda queimada Toda queimada, né, Laurinha? Ó, a Laurinha não queimou tanto porque eu coloquei, sabe aqueles biquinis com manguinha? Então, ela só queimou mais aqui, a mãozinha, ó Só ficou essa parte ali, aqui Mesmo com protetor solar, meninas Né, Laurinha? E tá costando muito Não costa não Passamos tanto protetor solar Tava quente demais Nossa, ainda bem Agora Vou desmontar a mala Ó Ai, menina do céu Eu adoro viajar, mas quando volta também Pelo amor de Deus É uma coisa, né Vou desmontar a mala Vou tirar o que tem que lavar, né Esse aqui, ó Que eu puse, tipo camisão branco, assim, saída de praia Vou ter que pôr Aqui tá cheio de coisa Eu olhei a boca quando estava com picolé É, meu amor Sujou a boca também com picolé Então, ó Deu que com esse top aqui, ó Esse top aqui não sujou Não queimou tanto Vou ter que tirar o fio Do jeito que eu peguei da mala, fio no saquinho Pra não sujar, ó Olha Põe aqui em cima, Laurinha Isso aí pra mamãe desmontar Não, tem que tirar da bolsa Pra desmontar a mala todinha Ai, meninas, é isso Eu levei isso aqui, ó Que é bom também pra caramba É, protetor solar Toalha Vou estar jogando lá Eu adoro viajar, mas eu não gosto de Se eu for desmontar a mala Ó, outro protetor solar Gente, eu usei tanto esse protetor solar Esse aqui é muito bom, sabe E queimou assim mesmo Só que eu tenho que comprar um Pra criança Isso aqui eu levei algumas Coisas de maquiagem Eu tenho que ir pra criança Não tira não, tá, Laurinha? Deixa essa coisa de maquiagem Dentro da necessaire Eu gosto de deixar tudo dentro da necessaire Já mesmo Aqui Na próxima Põe aqui pra mamãe Tá bom? Isso aqui eu vou colocar lá Isso aqui é saquinho de biquíni, né De maiôs, coisa Eu tenho que lavar Ai, meninas Ó Ó o óculos da Laurinha Ó o seu óculos, Laurinha Essa viagem foi muito boa Foi muito boa, né? Essa viagem Você gostou? Sim Gostou muito, né? Mamãe filmou ela pra caramba Vai ter mais vlog da Laurinha Aqui Do que meu, gente Porque Eu só Ela gosta muito de Ser filmada, Laurinha Nossa, ela adora Eu evito bastante, né? Mas Pra não mostrar a criança Mas Ela como ela gosta Então Gente, olha só Eu fui fiando a roupa aqui Foi o que eu fui usando Três dias, né? Só fui fiando Eu vou ter que tirar o que tem Que Tem que tá limpo O que não tá limpo Eu devia ter usado uma outra Outra bolsa É Ela pode molhar Pode molhar mesmo Aí, menino Essa bolsa Mochilinha aqui Ela é ótima É que ela é um buraco Fundo assim Acabou um monte de coisa Ficou fiando só Como era três dias só Que a gente ficamos lá Só três dias Então eu não levei tanta roupa, né? Levei o chapéu Agora Eu acho que tem Cadê o seu chapéu, Laura? Tem que pegar o seu chapéu também Que tá cheio de areia Deve que tá Vou ter que jogar um pouco d'água nele E é isso Meninas A roupa tá aqui Agora eu vou tirar Vou lavar Colocar na máquina Né? Lavar já pra tirar areia O sal da praia Deixa eu apanhar o produto ali Mas foi muito bom Gostei bastante Principalmente a Laurinha, né? Que ela tava Outra vez que eu fui Não sei se você assistiu o vlog Da outra viagem Põe aí, meu amor A mãe vai lavar Da outra viagem Tava chovendo Choveu Tava brusco o tempo Então a gente Nem deu pra ela Nem deixei ela entrar na água Porque tava muito chovendo, né? Mas dessa vez Né, Laurinha? Tava no sol E ela aproveitou bastante Brincou, brincou, brincou Nossa, nós saímos da beira da praia Do mar Bem à tarde mesmo Nós saímos assim É importante que nós Se divertimos bastante O feriado foi ótimo Maravilhoso Hoje é feriado Resolvi subir no dia do feriado Que pega menos trânsito, né? Subindo Pega menos trânsito Eu gosto de ir na praia A Laura adora, né, amor? Você gosta de ir na praia? Sim! Então fala pras meninas Que você fez Cafelinho de areia Eu... 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 Fez... Caranguezinho 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 E fez Cafelinho de areia Ela fez Cafelinho de areia Então é isso meninas Vou aponhar essa sacola aqui Que daí vou jogar Passar na água também, né? Pra tirar a areia O sal da praia E vou dar uma Jentada aqui em casa Eu tava assistindo desenho Minha casa tá uma bagunça, né? Você sabe como é que é Quando a gente viaja Quando a gente volta Misericórdia É muita bagunça Eu só lavei a louça Do café da manhã Né? Que eu não subi mais cedo De lá Subi bem cedo mesmo Pra não cagar tanto Então porque daí E assim mesmo Tinha um monte de gente subindo Hoje Tá? Subindo eu falo Subindo da serra Pra cá De São Paulo Mas graças a Deus Foi maravilhoso A praia Tava muito boa Muito gostosa Praia linda Ai, esqueci o nome da praia Minha gente A gente ia descer Pra Piruíbe Daí resolvemos descer Descendo pra praia Praia grande Ah, tinha que a gente Fizemos um Sabe? Um tour Assim Adoro isso Com esse lugar Novos Novas praias Tudo Só que o problema Que eu tô toda queimada E tô Ardendo E não sei o que eu vou fazer Minhas costas Toda queimada Então é isso meninas Vou finalizar esse vlog Aqui com vocês Agradeço a cada um de vocês Que ficou Assistiu esse vídeo Até o final Eu ia Gravar lá no hotel E acabei não gravando Meninas Porque eu tava muito cansada Com a Laurinha Ela brincou Brincou muito Muito mesmo Daí nós chegamos Chegamos no hotel E já Saímos Sabe? Fomos Tomar banho Tudo Pra não E eu fui descansar Porque eu não tava aguentando Mas a Laurinha Dormiu também Ou eu queria sair Pra essa cidade E tal Nem saí Mas Foi muito Bom Mesmo Agradeço a cada um de vocês Que assistiu esse vídeo Até o final E aí Esse vlog praticamente É quase só da Laurinha Na praia Né gente? Só deu ela Brincando na praia E quem me acompanhou Lá no meu Instagram Eu fui jogando No meu Instagram Ao vivo Você sabe os pedacinhos No stories Se você não me segue No Instagram É arroba Joia Massalha Oficial E lá eu vou jogando Joguei todinho Sabe? Os que eu fui gravando Os pedacinhos Os pedacinhos Fazendo alguns Stories Pra vocês Tá bom? Um grande beijão E até o próximo vídeo De vlog de viagem Que estão chegando No final de ano Né gente? Então é isso E tchau Tchau